Vamos começar mais uma vez em oração, sempre agradecendo a Deus, colocando-o sempre em primeiro lugar, pois toda a honra e glória é de nosso Deus, seu Filho Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima e São José, que possa estar sempre passando em nossa frente, nos protegendo e nos abençoando. A todos os meus irmãos que orem comigo, que deixem seus escritos, pois assim estaremos orando para todos, né, meus queridos? Hoje vamos fazer uma mensagem que Deus deixou para todos. Em nome de Deus, Jesus e Maria, tudo que vem do alto é bem-vindo, como a chuva para as plantas, os raios do sol, para que nosso dia seja lindo e maravilhoso. A noite também é tão importante como a lua e as estrelas. Estes são os sinais e o poder de Deus. A noite, indício da escuridão. O dia é a luz. E o maior tem como escolher qual devemos ficar. Por isto, tem o livre-arbítrio. Deus não engana nenhuma de sua criatura. Ele só deixou seu exemplo. A nós escolher. Se fazemos o mal, também receberemos o mal. Se fazemos o bem, também receberemos o bem. Então, essas coisas que estão aí, já está escrito na Escritura Sagrada. Basta tirar sua venda aos olhos e verá as maravilhas de todos, o poderoso e do alto para nos ajudar. E assim será feito como Cristo predestinou e como ele também destinou a Abraão, como fez o dia e também como fez a noite. E que toda a honra e glória é de nosso Deus.